Naruna, eu sou, eu sou filho dessa terra, montada na onça, com bravura, eu sou, eu sou caprichoso, E a nossa galera recebendo mais um show, eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso. Aí vem, é sonificada de Naruna, essa acabou com a guerrida do boi caprichoso. Sou caprichoso, tô aqui de novo, meu sentimento não se acaba, só aumenta, vem da energia, do suor dessa galera, que arrepia e que liberta, dentro do meu peito essa paixão, é azul meu coração. Não importa o que me é, eu vou estar no meio da galera do meu pai, pode vir quando quiser, o povo todo reconhece e sabe quem eu sou. Sou arrepio que brota no corpo e na alma, sou a corajosa dia sem medo de nada, eu sou a marca dos festivais, eu posso ser paixão. Também traição, sou inovação, sou a cara deste povo, eu sou. Aí vem, essa terra na onça pintada, eu sou. Eu sou, eu sou caprichoso, com movimentos de ex, Carlinhos e Medeiros, um show. Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou caprichoso A nossa deusa do amor, azul e branco, aí está, Karine Medeiros, item de número 5 Tô caprichoso, tô aqui de novo, meu sentimento não se acaba, só aumenta Vem da energia, do sulor dessa galera, que arrepia e te liberta Dentro do meu peito essa paixão, eu sou o meu coração Não importa o que vier, eu vou estar no meio da cadeira, tu vier, foi Pode vir quando quiser, o povo todo reconhece, sabe quem eu sou Sou o arrepio que brota no corpo e na alma Sou a corajosa dia sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais, eu posso ser paixão Também tradição, sou a inovação, eu sou a casa desse povo Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Essa é a minha galera Com a flor e a garra Da Paris imense Karine Medeiros Aí vem ela Com o nosso pavilhão